Uma noite para os goianos se sentirem em Buenos Aires. Amanda Marques e Guilherme Monteiro são os incentivadores do tango em Goiânia e resolveram montar um espetáculo depois que os bailes em um café da capital ficaram pequenos para o público. Como as exibições que a gente chama, as apresentações eram feitas só no baile e era muito restrito a comunidade tangueira e o público só vinha crescendo, Guilherme juntou com Juliana e Paula, que é um casal amigo nosso, para realizar algo maior aqui no teatro e abrir para o público geral. É um baile que encanta, cada vez mais o tango ganha adeptos e a gente costuma dizer que quem começa é picado pelo mosquitinho do tango, então não quer largar mais. O El Tango es El Tango é um espetáculo com produção do projeto Tango Salão em Pauta e direção do casal Juliano Andrade e Paula Emerick, de Brasília. Um diferencial de alguns outros lugares é que os jovens já descobriram também que o tango é para todo mundo. Hoje, grandes festivais de tango estão acontecendo no Brasil, uma alegria poder trazer um pouco disso aqui para Goiânia. Acontece neste sábado, às oito e meia da noite, no Teatro Goiânia. A entrada tem preço de meia, levando um quilo de alimento, R$ 25. Faz parte da apresentação um casal de Florianópolis, referência no país e no exterior, Fabiano Silveira e Juliana Figueiredo. Sempre tem a emoção de uma primeira vez, né? E realmente em Goiânia é a nossa primeira vez aqui, a nossa estreia aqui nesta cidade, né? Então a gente está muito emocionado. Mas brasileiro dança tango? Dança tango. Hoje na Argentina, 70% dos movimentos das casas de tango somos nós brasileiros. O brasileiro é apaixonado por tango. Quem for ao El Tango Es El Tango poderá até dançar com um dos bailarinos. Provar que o tango é para todos, inclusive para a repórter surpreendida no meio da gravação. Guai, meu Deus! Será? Sua, eu vou dar. Sua, eu vou dar. Sua, eu vou dar.